salve salve galera beleza aqui é o jota para mais um vídeo do canal e antes da gente começar o jogo de hoje eu gostaria de explicar que sim os números não estão parecidos como da vida real porque assim como as informações do rosto e tal de pele é meio complicado de mudar isso aqui daria muito trabalho então eu preferi fazer algo bem simples só para representar os times valeu eu não sei se vocês comentaram isso mas tá aí a explicação vão para o jogo e é isso aí galera terceira rodada do nbb flamengo e brasília no rio de janeiro tudo pronto para começar tudo pronto para começar flamengo já pronto menino mau também bola vai subir e vamos para mais um jogão mal mais já faz a gracinha chama marquinhos vem marquinhos vamos para o jogo vem para de ver ó bate na massa calma marquinhos tá forçante tá forçante solta solta isso vamos para 3 para 3 para 3 marcação no ful viu olha o mariano sai 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 belo passe calma 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 trabalha vem 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 faz a parede jp isso voa garoto alê iupi mais uma conexão feita no nbb vão se acostumando o show sempre vai vir quando ele tiver em quadra hein que passe calma isso precisa de garrafão vambora vambora tentar fugir aqui jumpiei caiu confiando no jump sempre o marcelinho marcelinho vai dar para o jp não 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 no giro vamos jp vambora média distância isso garoto te deixei na boa na boa 25 a 19 vai vencer no brasília calma um giro fade away caiu que bola marcação vamos roubar essa bola calma 25 a 21 final do primeiro quarto 25 a 21 final do primeiro quarto chegou a defesa uh 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 que jogada maravilhosa não fica nele rebote boa vambora 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 isso acelera 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 parei linha de 3 pra 3 marcelinho abre aqui na direita abre na direita marcelinho vem no giro fade away belo arremesso colei 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 calma colei nele colei nele deixe ele comigo colei nele colei nele e bloqueado não na minha casa aqui não neném se liga meu deus rejeitado fúvio lá no alto ó que bregada tinha veio fazer aparelho não 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 double team olha o passe no marquinhos em d1 falei que ele precisa aparecer mais foi lá em cima recebeu a falta e foi pra dois pontos olha o victor marcado calma belo passe no mariano belo passe picado dentro belo passe pude fazer nada contra-ataque calma parede vai vir não veio ela veio ela veio saindo do pick and roll release é perfeito shuriki eito baby olha o passe lá dentro bloqueado vum vum isso acelera acelera calma vamos pra 3 e teve falta do jp batista ainda a bola valeu tá calma tô marcando calma tá muito baixinho né olha lá ó tentando marcar ó não dá é baixinho né muito baixinho deixa eles vindo no contra-ataque deixa eles vindo que eu tô marcando aqui deixa eu ver deixa eu vim 52 é 44 mais 2 pontos mais 2 pontos abre 10 pontos o brasilia olha o mal ali sai discutindo com o marcelinho tem que arrumar 52 e aí chega ai rebote é meu vumbora 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 acelera 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 calma no giro caiu deixa que o moleque resolve deixa cola lá cola lá cola descovou então sai sai olha aí tem que marcar ai não dei mole dei mole dei mole foi mal treinador desculpa bora 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 solta 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 vamos pra 3 bravo 3 vocês ouviram isso olha as meninas dos cariocas dançando 12 pontos de vantagem pro brasilia vamos iniciando o último quarto não tá fácil o jogo tá difícil cheguei não sai 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 cheguei calma fulvio calma fulvio não 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 ó ó bela jogada bela jogada saindo do pick and roll excelente jogada 19 pontos pro fulvio já vem a parede veio a parede veio saindo do pick and roll vamos zona morta Humberto vamo pra 3 garoto vamo pra 3 ah JP não não deu certo não volta vumbora vumbora zumbore e bora silente tudo vai conseguindo ele pegar vantagem não 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 marcelino homes 배se lindo solta solta isso garoto caiu tava em cima da linha Tá em cima da linha? Ou foi pra 3? Marcação ou roubar? Calma. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Fim de papo, galera. Fim de papo. Primeira derrota aí com o Flamengo. O menino mal jogou bem com 29 pontos. Mas o time não conseguiu segurar o Fulvio. O Fulvio também jogou muito bem. É, cara. Derrota em Nuno Bebê. Pra quem pensou que ia ser só vitória, derrota pro Brasília dentro de casa. Primeiro jogo dentro de casa. E foi uma derrota, cara. Infelizmente. É isso aí. Vamos pro segundo jogo. Agora jogo de volta contra o Vasco dentro de casa. Vencemos o primeiro lá na casa deles. Agora vamos jogar mais um jogo dentro de casa, né? Marcação aí no Nezinho. Sai, Nezinho. Sai, Nezinho. Nezinho, Nezinho. Peguei. Bloqueado. Vamos, Marcelinho. Vambora. Acelera, acelera. Solta, solta. 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 Vai dentro. Vai dentro. Meu Deus. Lenda. Cruzou. Não, não, não. Segura. Vamos pra três. Deu um aro. Rebote ofensivo. E cravou lá em cima. Que cravada maravilhosa do meu pivô. Bolivinha. Não. Vem comigo aqui. Zona morta. Pra três. Pra três. Fica nele, Marcelinho. Não, Marcelinho. Não, Marcelinho. Deixa ele escapar, não. Ah, tô com dois aqui, gente. Se não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Crossover. Crossover. Meu Deus. Shoot Creator, baby. Que jogada maravilhosa. Que jogada. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Tô sozinho. Calma. Calma, nézinho. Uh. Jump. Yei. Bela criação ali de arremesso, né? Abrindo espaço. Vem, 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 vem. Não, não. Não, 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 não. Pega. Isso. Calma. Jumpe-ei. Pra três. Crossover. Não, não. Ai, não, 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 não. Finalzinho do primeiro. Pega. Ele. Pra bandeja. Crossover. Uh. Segura, segura. Jumpe-ei de longe do meio da rua. Pra três pontos. Como tá jogando o garoto hoje. Cheguei, nézinho. Cheguei, nézinho. Vai tentar aqui o passe. Vai tentar o pau, nézinho. Deixa que eu vou, deixa que eu vou. Fica aí, fica aí. Cola, cola. Sai, nézinho. Não, 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 não. Bela jogada. Bela jogada. O cara ficou me segurando ali no pivô. Vocês viram? Contra-ataque rápido. Segurou. Vem. Aparece. Vamos, meu pivô. Vamos, meu pivô. Média distância. Mais uma assistência. Cadê? Vou chamar o Isolation aqui. Vambora. Vambora na jogada. Vambora na jogada. Se liga. Se liga. Vamos rabiscar ele. Vamos rabiscar. Rabisca, garoto. Fade away. Meu Deus, que jogada maravilhosa. Vai se repetir bastante. Peguei. Opa, pirulito roubado da mão da criança. Não, não, não. Fez falta. Ô, professor. Calma. Vamos abrir. Vambora. Devolveu. Vamos para três. Para três. Calma, segura. Uh, uh, uh. Ah, só faltou cair. Só faltou cair. O que o Brick ia para cima deles? Olha lá. Se liga. Criando um espaço maravilhoso para arremessar. Isso vai ter muito na carreira do menino mal. 60, 53. Vantagens são de sete pontos. Caiu para cinco. Caiu para cinco. Jogo equilibrado. Calma. 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 Eu estou vendo, Marquinhos. Vambora, Marquinhos. Um para três, garoto. Eu achei que não fosse cair. Todo mundo marcadinho, né? Opa. Quase que rolou ali o roubo de bola. Cheguei, Nezinho. Cheguei, Nezinho. Nezinho. Olha o Nezinho. Ah, não. Olha o fade. Se liga no fade. Ai, não. Aí não dá. Está errado. Está errado esse matchup. Eu estou dando dois minutos para terminar. Para cima aqui. Uh. E o riding back. Uh. Segura. Vai, meu pivô. Crava, meu pivô. Voou na bandeja. Está bom. Mais uma assistência. 22 pontos já para o menino. Mal. Aqui na jogada individual. Vamos aí para três. Que isso. Aí virou bagunça. Vamos embora, Nezinho. Vem. Vou roubar. Vou roubar. Ó. Calma. Calma, Nezinho. Calma, Nezinho. Classe curtindo. Murilo. Foi para dentro. Olha o meu pivô. Olha o pivô. Olha. Se liga nesse drive and one. Pare de vai vir não. Do outro lado, né? Não, não, não. Dobutim, vai. Salta. Marcelinho. Vem comigo. Calma. Fake. Ui. Falta. Pelo menos a falta. Estava encaixotado ali o garoto. Mas recebeu a falta. Vai para a linha de lance livre. Jogo equilibrado. 75 a 73. Tem que acertar. Caiu. Caiu primeiro. Tem que acertar. Jogo apertadinho aqui no placar. Faltando 30 segundos. Muita coisa pode acontecer. Boa, garoto. Boa, garoto. Abrindo uma boa vantagem. Bom, galera. Vai terminar o jogo. 24 pontos. 2 rebotes e 7 assistências aí para o menino mal. Maurício Silva. 7 pontos de vantagem em cima do Vasco. A vitória vai se concretizando aqui dentro de casa. Duas vitórias já contra o Vasco. O que é muito bom, né? Vencer clássico é sempre muito bom. É isso. Vai cair? Não caiu. Fim de papo. Vitória do Flamengo dentro de casa. Finalmente uma vitória dentro de casa. 80 a 73. Bela vitória em cima do Vasco da Gama. NBB pegando fogo. O menino mal aí vai se acostumando com a armação com seus companheiros, né? Com a qualidade e defeito deles. Então vai jogando melhor com o passar do tempo, certo? Bom, achei que fosse aí para os melhores momentos ou não vai? Vai ou não vai, Tio Kay? Vai ou não vai? Vai. Vamos ver então quem foi o melhor jogador. Deve ter sido o menino mal, será? Vamos ver. Ele mesmo, 24 pontos, 2 rebotes e 7 assistências, né? Como eu falei. Tentando não monopolizar muito a bola, apesar de parecer, né? Mas é porque, cara, acontece isso porque eu boto sempre momentos em que o moleque está com a bola na mão, né? Então sempre vai parecer que eu estou ficando com muito tempo a bola na mão, mas eu deixo o cara jogarem, né? Ou pelo menos eu tento. Beleza, galera? Então vou me acostumando aqui até a gente chegar na NBA, se é que a gente vai chegar, hein? Será que a gente chega na NBA? Vamos ver, confia no editor. É isso aí, vamos dar uma olhada aqui rapidinho, como vocês podem ver, eu já falei para vocês as médias do garoto, com 9 de 14 e 4 de 8, terminou muito bem aí no fio de gol. É, galera, eu estou gostando bastante do NBB, a gente vai ter só mais um vídeo no NBB que vai ser o próximo, né? Com mais dois jogos, se não me engano, contra o Brasília e contra o Bauru, né? Se não me engano, são jogos que faltam de ida e volta. E aí depois, o que vai acontecer? Eu não sei, eu ainda não sei. Vai ser surpresa para mim e para vocês, ainda vou me decidir o que eu vou colocar depois. Será que vem o NBA? Será que vem o Euroleague? O que que vem? Vamos ver o que que vem aí de proposta para o menino mau, né? Depois de se apresentar com o time do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário, que assim você ajuda o canal a crescer e ter mais conteúdo, valeu? Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo do NBB, valeu e fui! Tchau! Legenda Adriana Zanotto